Via telefone diz que denúncia do giro é a denúncia de que um cidadão ele traficava drogas ali no Parque Tremendão e diante dessas informações o mesmo foi localizado e na abordagem do mesmo foi localizado com ele duas porções de maconha o mesmo dizia que era para seu uso mas falava que estava indo para certo lugar depois já estava vindo de outro local e nada batia e ele viu que ele entrou em contradição e acabou confessando que era traficante e disse que na sua casa tinha mais porções dessa droga Agora o Major é uma estratégia deles né carregar pouca quantidade para caso seja abordado pela polícia falar que é usuário né É exatamente porque o usuário ele não vai preso né ele vai responder somente um TCO que é menor potencial ofensivo eles usam essa artimanha esse cidadão aí foi encontrado mais dois pacotes de maconha na casa dele e ele disse que tinha um outro local onde eles eles guardavam mais droga estocavam inclusive lá no Estrela Dalva lá também foi localizado em uma outra residência foi localizado lá mais um pacote de maconha e mais dois de cocaína uma balança de precisão né vários cheques frascos de acetona que é utilizado no processamento dessa droga muito dinheiro o total de cheque o total de cheque e dinheiro é aproximadamente mais de 7 mil reais Ou seja eles vendiam até com cheque né a droga com cheque Exato não esses cheques normalmente eles usam para comprar o material para processar a droga né e nesse local foi levantado informações de que também num outro setor lá no balneário meia ponte eles tinham outro depósito um outro local que eles fabricavam droga e lá foi localizado também mais dois pacotes de cocaína e mais dois de maconha é lá balanças de precisão também e um cidadão lá que o proprietário dessa droga não estava em casa somente a sua esposa foi feito patrulhamento na região até localizar o mesmo conseguiu localizá-lo ele estava dirigindo um Toyota Corolla e tentou fugir da equipe do giro a equipe conseguiu alcançá-lo fez a abordagem do mesmo e ele juntamente com o primeiro que havia sido abordado lá no Parque Tremendão foram apresentados juntamente com a droga na central de flagrante de Goiânia e aí e aí